Felipe Garrafa tá no meio de um desmanchão a céu aberto, depósito de droga e tudo mais, pois não, Felipe, com Polícia Ambiental e também com a Guarda Municipal. Me ajuda aí, o Filipinho. E agora, Dater, a gente desceu aqui, olha só, o morro que a gente desceu aqui, com todo o cuidado, já próximo da represa do Guarapirão, porque se escorregar aqui, vai parar lá no rio, não tem muita conversa não. E aqui, Dater, olha só o que a gente encontrou, segundo classe especial Cruz, Dater, aqui é uma cova, onde foram encontrados, pelo menos aqui, essas outras, pode mostrar ali em cima, Rogério Nascimento, à direita, aqui ao lado, pode vir com cuidado, Rogério, que aqui é barranco, aqui pra escorregar é um passo, realmente. Aqui, outra cova que foi encontrada, 22 corpos, classe especial Cruz, aqui de fato é um local conhecido pela GCM como um cemitério clandestino. Sim, aqui é uma área já de conhecimento nosso, dentro do nosso período de patrulhamento, e a gente sempre tá fazendo a vistoria nessas áreas, justamente porque já é um local de descarte aí, de entulho, como pode ser visto lá, que é pra dificultar o acesso das viaturas, e justamente pra tentar verificar se não tem mais corpos já enterrados nesse local. Aqui é o domínio do PCC? Aqui é uma área de domínio do PCC, inclusive aqui nas proximidades tem um local onde eles fazem o tribunal do crime, e após a sentença dada lá pelo tribunal, os corpos vêm pra cá pra serem enterrados. Pela localidade, difícil acesso, né? Terreno é difícil acesso, então eles preferem justamente aqui pra que esses corpos acabem até caindo em esquecimento, mas como é uma área de patrulhamento nosso rotineiro, a gente tá sempre encontrando novas covas aqui. E agora vamos pra outro ponto? Vamos agora pra um outro ponto, onde também tem uma incidência de tráfico muito grande também. Fechado. Da Tena, portanto, vamos sair daqui, subir agora aqui o morro, vamos pra um outro local também de denúncia de tráfico de drogas, aqui no extremo sul de São Paulo. Não pode passar desapercebida essa informação. Só nesse local que você está, cadê o garrafo? Mostra o garrafo ao vivo lá. Só nesse local que o garrafo está, foram encontrados 22 corpos, vítimas de tribunal do crime. É isso. Isso aí não pode deixar passar desapercebido. Pois não, Felipe? Exatamente. Da Tena, 22 corpos, isso há menos de dois meses. A gente tá falando de algo bem recente. Segundo aqui a Guarda Municipal da Tena, a tendência é que tenham mais corpos. A Polícia Civil também auxilia na investigação, entregue pela GCM depois de um trabalho de patrulhamento aqui. E aqui, toda essa área. Pode mostrar ali, Rogério Nascimento, a direita, cuidado aí, pelo amor de Deus, Rogério, que é de fato um barrancão que a gente tá aqui, da Tena. Então, ali ao fundo, também tem a suspeita de ser um novo cemitério clandestino. E do outro lado do morro, onde nós estávamos ali com a Guarda Municipal, também a possibilidade de um outro cemitério clandestino. É o Tribunal do Crime, do crime organizado, o Tribunal do Crime do PCC, que é feito aqui nessa região, e os próprios corpos são enterrados aqui, da Tena. Aqui é tudo ao vivo. Aqui é tudo ao vivo.